Olha minha gente, aqui já está no finalzinho, mas ali pra trás passaram várias casinhas dessa. Aqui é a cidade de Itaúba, MT. Achamos umas casinhas bem precárias, mas ao mesmo tempo é uma feira. Mas veja, agora vamos ver pra cá a cidade. Só que ali atrás, há uma madeireira, só que ali atrás tem umas casinhas dessas, tem umas famílias morando. Eu até pensei que fosse um... sem terra, mas não é sem terra, são tipo uma feirinha que eles fazem. Olha o sachinho, que bacana. É... Bem precária. Aqui está legal, mas lá atrás... Quem conhece Itaúba sabe o que eu estou falando. Servimos almoço, é um sorvetão. Acho que é barato um café aqui, porque tem um luxo. É. E aqui é a cidade de Itaúba, MT. 20 quilômetros pra nós entrar. Eu acho que é dividida a cidade, né? De um lado, pobre. E do outro lado, mais rico. É aquele lugar novo lá. É aquela hora que ele vai trocar. É aquela hora que ele vai trocar. O homem da rua, é igual. Legal, bem pequenininho. Coloca a primeira antes de colocar a segunda marcha. Já saiu da cidade. É assim que o caminhoneiro fala, ó. Cidade de primeira. Muitas árvores. Muitas árvores. Olha que bacana. Muitas árvores. Aham. Nós, nós que somos caminhoneiros... Nós que somos caminhoneiros, quando a gente vê qualquer uma árvore dessas, a gente já quer dar vontade de parar, armar uma rede e descansar. Mas olha que nos aguarda uma estrada. Sem fim. Isso aqui, conforme meu irmão fala, se ficar pensando muito, a gente dorme. E dorme mesmo. E olha ali uma armazenha. E já chegou no final de Itaúba. Agora só a reta que nos espera. Tchau. Obrigado.